A CIDADE NO BRASIL 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 Tá chegando mais gente aí, pode falar também. Pode pôr no seu assuntinho, é mais fortuda. Tem que fazer um assuntinho que tem o pai a hora que eu quero. É um pão com mortadela, mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. É um pão com mortadela, mas lá no meu ranchinho tem franguinho na panela. Não deixa, Senhor Deus, que o inimigo venha a separar nenhum de nós, antes de nós terem um encontro contigo, misericordioso Deus. Pai de misericórdia, em nome do Senhor Jesus também eu te peço, que venha, Senhor Deus, abençoar esse alimento que está sobre a mesa, Senhor Deus. Abençoa pelo amor do Teu Santo Nome, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, o nosso celeiro, que não venha a faltar pelo amor do Teu Santo Nome. Pai, supra, Senhor Deus, as nossas necessidades, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as plantas dos nossos pés, Pai. Aonde nós pisar, Senhor Deus. Caminha, Senhor Deus, lado a lado com nós, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, do homem sanguinário, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, do laço do inimigo misericordioso Deus. Pelo amor do Teu Santo Nome, Pai. Assim, nós Te pedimos, Pai. E já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. É isso, amém. Tenho muitas palavras, mas o que eu tenho é de Deus. Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo o que eu faço é pra ela. Não vestimos laneta. Minha mulher é um doce dela, e que a gente tinha uma mara tão bonita dessa boca, essa língua. Os anjos não tiram, pai, nem a poder do Senhor apoiou. Nome sagrado é o demônio que a gente venere e adora. O nome mais bonito foi de Nossa Senhora. Minha mãe, parabéns, que a gente vê o sinal de mim, olha. A vida dele era como um prontemão de Deus, que eu sou um doce. Me deram o carro de voos, a gente põe todas as vozes, fazendo todo o viário. Perigo de hora em hora, dormindo no batalhão, aonde as pintadas moram. A gente tem tantas mãos que sobe o cadáver e não chora. Amém! Mais palmas, merece muitas palmas! Viva! 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 Nesses versos tão singenos Viva! 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 MMM. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde pessoal Aí tá fácil né Tá louco Boa tarde Boa tarde Seu Alfredo Eu tô ótima e o senhor Ainda bem que o senhor me deu boa tarde né se não você viu que eu puxo Orelha né seu Alfredo Que bom, né, Seu Alfredo? É pra ouvir melhor, né? Seu Alfredo, quer dizer que hoje é um dia especial pro senhor, não é mesmo? 18 anos, não é? 18, né, Seu Alfredo? Seu Alfredo, eu sei, é a idade de verdade. Com certeza esses 90 anos são bem vividos, não é mesmo, Seu Alfredo? Bem vividos e com muito orgulho, não é mesmo? Que bom, Seu Alfredo, e essa data especial não somente pro senhor, mas com certeza pra toda a sua família, porque foi com pedido especial deles que nós viemos aqui, não é mesmo? Por isso a galera vai me ajudar com uma salva de palmas bem forte, vamos lá? Seu Alfredo, preparado pra gente começar com as homenagens? Vamos, né, Seu Alfredo? A gente vai ouvir agora a primeira homenagem escolhida com muito carinho pro senhor e confere só o que a sua família adia. Hoje é um dia especial pra você, hoje, você comemora mais um ano de vida, mais um ano de existência e de experiências. Hoje, as luzes do céu e as bênçãos do senhor recaem sobre você. É dia de reafirmar a sua missão, a sua fé e o seu compromisso com a vida e com o bem. Com seus familiares e amigos, enviam para você energias e pensamentos positivos. Há boas vibrações para você, há luz e amor ao seu redor. Aproveite esse momento mágico da vida e pensa a Deus com a criação. Pensa a Deus para aliviar e tomar conta dos seus caminhos. Pensa a Deus para segurar na sua mão enquanto você escreve a sua história. Agradeça por tudo que você faz, por tudo que você faz. Aproveite o seu desejo, vínculo com o desejo, alegria e o seu amante. Você é especial aos olhos de Deus e aos olhos de todos aqueles que te amam. E Deus em mãos e amém sobre você. Parabéns e muitas felicidades. Gostou, seu Alfredo? Bem mais, seu Alfredo. Agora é a hora que essa mensagem fica melhor ainda. Sabe por quê? Porque diante dessa pessoa especial que o senhor é, e essa data tem que ser muito comemorada, não é mesmo? Somente uma homenagem é muito pouco. Então, confere só a cartinha que foi escrita com muito mais amor para o senhor. Seu Alfredo chegar aos 90 anos com essa disposição. E cercado de tantas pessoas que te amam, é um privilégio para poucos, não é mesmo? Pois é, o senhor conseguiu. Sabemos que não foi fácil. Dificuldades, doenças, mas aqui estamos nós. Comemorando felizes, mais um ano da sua vida. Um homem vitorioso que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu criar e educar os seus filhos. E com muito amor, hoje, te prestam essa simples homenagem. Felizes por sua passagem de ano e por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos. Depois do susto que tivemos esse ano, não é mesmo, seu Alfredo? Ao sabermos da sua cirurgia, foram momentos de angústia, mas o senhor mais uma vez caiu. Não sei o que faço sem meu grande amor No sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Você me pede na casa que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei Vou ser escandalizante Eu não falo Você está cansado Com 90 anos eu não estou cansado Olha a cara Quanto eu estou cansado? Não dá Quanto tempo eu estou cansado? Quanto tempo eu estou cansado? Não acho que não Eu que estou cansado Eu não te conheço Eu não te conheço Meu Deus do céu Você é o mais maravilhoso que eu tenho Eu acho que é o único que eu tenho Te amo muito, muito, muito E que Deus te abençoe Mais 90 anos aqui Meio doido assim Mais 90 anos aqui com a gente Mas eu amo muito você É muito especial Pé muito especial Pé muito especial Pé muito especial Graças ao senhor eu tenho esses olhos Que eu tenho que ser Ah, com certeza Ah, com certeza Então eu queria agradecer porque Porque eu sou a única que puxei o senhor Me zona Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Eu tenho uma palavra para agradecer Mas o que eu tenho é de coração Eu agradeço Esse meu pai Que começou em dois Foi ele a mãe E deu tantos frutos Que somos nós Esperamos que um dia Se ele se partire Que nós Consiga Dar a continuação Nessa família assim Unida Dando as mãos Um para o outro E procurando ajudar Um ao outro Não tenho muitas palavras Porque meu coração está azedo Meu coração Minha voz Não quer nem sair direito Sou grato a Deus Pelo pai Pela Por nós Por tudo que O pai deu por nós Sabedoria Inteligência De poder Sair das consequências E poder E sair direito E E muito a muito O pai tem ensinado nós Ser uma família Humilde Mas de coração aberto Para poder ajudar os outros Sou grato A tudo Eu achei sua família linda E muito acolhedora Dá vontade de ficar aqui Mas eu não posso Você vai ficar ali Eu acertaria pela comida Pela família E tudo mais Mas eu não posso Eu volto outro dia com o tempo Pode ser? Pelo Alfredo Vamos finalizar Então cantando parabéns Pode ser? Então sejam juntos Nos seus familiares Vamos ajudar na toma Então galera Vamos Pelo amor Vamos ajudar na toma Vamos ajudar na toma De todos os ritmos Pra matar a minha saudade E a minha felicidade Paraguai eu voltarei Na minha felicidade Paraguai eu voltarei Ei, 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 ei